Pode bater palma, vai levando, administrando, botando, cadenciando Os oito segundos chegam, vaza, foram aí! Agora eu vou pular e a galera vai gritar! Abre a porteira, seu moço, pode deixar Eu vou pular oito segundos sem parar Quero ver se tem alguém nesse rodeio Capaz de me vencer nesse torneio Aqui no longo desse touro eu sou é rei Já fiz de tudo pra chegar onde cheguei Já mudei corpo, carneiro e até novilha Desde menino que eu sonho com esse dia Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Eu vou pular e a galera vai gritar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Eu sou peão e vou ganhar Mas os palhaços salvo a vida, fique atento Que se esse touro cair errado eu me arrebento Só pra vocês terem uma ideia aqui, ó Ele tá junto comigo aqui, ó Ele vai voltar pra arena, não vai, Daniel? Chamado de palhaço, hoje chamado de herói Animador de plateia pra salvar a vida de cowboy Anjos da arena pro Deus capacitado Frente a frente com o touro não se sente amedrontado Pular por cima, passar por baixo, toma frente Improvisa manobras pro cowboy sair consciente Uma vida pela outra, esse é o seu dilema E eu fora do touro, é hora de entrar em cena Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Bullfighter Save, Bullfighter Roll Após oito segundos, meu trabalho começou Bullfighter Save, Bullfighter Roll A adrenalina na veia é hora do show Bullfighter Save, Bullfighter Roll Após oito segundos, meu trabalho começou Bullfighter Save, Bullfighter Roll Bullfighter, Bullfighter